No cassino pouze, corações vão derreter O prêmio é uma bananinha, quem é que sabe meter? O mais romântico, veio molhar biscoito Seus versos encantados, conquistador de coito Quem é ele, quem será o amante do Brasil? Foi no cassino pouze que o amor surgiu Repede você envolvente, deixar-me sorrir Seu objetivo é calheter, tu não vai resistir Flores e serenatas, o toque da sedução Noites e luaradas, paixão em cada canção Com virilidade evidente, tu nunca mais vai ficar carente Quem é ele, quem será o amante do Brasil? Foi no cassino pouze que o amor surgiu Ele me cobre de beijos, é romance demais pra você Vinhos, passeios e queijos, cuidado pra não derreter Se o que falta nesse mundo é romance É no cassino pouze que tu tem a sua chance Fez ser feliz Quem é ele, quem será o amante do Brasil? Foi no cassino pouze que o amor surgiu Foi no cassino pouze que o amor surgiu Se o que falta nesse mundo é romance É no cassino pouze que tu tem a sua chance Vem ser feliz Oh, 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 oh